Então, estou aqui esperando a Nicole sair da escola e hoje eu trouxe ela para fazer natação e ela já veio para a escola, já voltou para casa, só que a natação é só uma hora, então eu acabei ficando na frente da escola, aguardando ela sair. Já li um livro, falta 18 minutos para ela sair e estou aqui esperando no vlog. Oi. O que você veio fazer? Fazer natação. Uau. Bom dia, mais um dia, levando essa garota na escola. Hoje eu já estou mais animada porque não estou saindo da natação com os joelhos doendo, mas... E é prova, estudou? Estudei. Tá bom. Oi gente, o vídeo de hoje é para poder falar que esse mês eu faço 10 anos aqui no YouTube e aí eu gostaria de fazer uma programação especial, assim, durante o mês. Eu estou pretendendo colocar vídeos de segunda a sexta-feira. Bom dia, hoje é o terceiro dia de vídeos que eu estou colocando especial de aniversário aqui no YouTube. Estou tomando café aqui na mesa porque eu já vou começar a editar. São oito e vinte e três. Isso. E... Vambora. Vindo! A temporada. No mundo de cozinha. Leody da ausência... No mundo de cozinha. Então aventura lá no futuro. Maestra também... No mundo de cozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.